Opa, beleza? E aí galera do YouTube, meus amigos, minhas amigas, esse vídeo aqui é para fazer um agradecimento ao pessoal aí que me deu um apoio, ao meu amigo arquiteto Édipo Kleber, pessoal lá do grupo Família Drives lá, os Ubers, meus camaradas, Marcão, Zuzua, Bia, Márcio, Betão, valeu, obrigado a todos aí, os amigos lá do motorista e aplicativo, meus camaradas do quartel, o Caio, o Moringa, o Caixa d'água, o Xarope, é só cara doido. Agradecer a todos aí pelo apoio, tamo junto, você que se inscreveu aí, obrigado, Deus abençoe, você que não se inscreveu, não perca tempo, se inscreve aí, deixa o seu like, vamos mostrar aí bastante serviços aí para vocês agora, em alguns momentos vamos fazer lives, vamos avisar com antecedência aí, pessoal comprar um materialzinho, se preparar e trabalhar com a gente ao vivo. Você mesmo vai fazer o que você quer aí, dá uma repaginada numa parede, numa sala, algumas coisinhas aí, vamos fazer ao vivo juntos, vou passar o material pessoal, vamos marcar o dia, o horário e vamos botar a mão na massa, beleza? Obrigado a todos aí, vamos lá, essa aí é a inauguração do nosso canal, toda semana a gente vai pôr um vídeo diferente aí, agora na descrição do vídeo aí já vai ter o link do nosso primeiro trabalho. Aos tempos a gente vai pegando a manha, vamos melhorando a dicção, a fala, o pessoal vai agradar todo mundo aí, beleza? Bora lá, já vai lá nos vídeos, essa parede que está atrás de mim aí, tijolinho frisado, rústico, já tem um vídeo aí do processo de levantamento dela, tem um vídeo do travamento, que ela não tem coluna, o vídeo do travamento da parede de uma na outra, e é isso aí, aos poucos nós vamos colocando mais, e olha lá, no chão lá, já tem vídeo novo sendo preparado, hein? Ali vai ser uma bancada, pra vitrine da padaria, vai ter vídeo da colocação do piso, desse galpão inteiro, vou ensinar também, vocês observarem, tem bastante trinca nas paredes, vou mostrar pra vocês a dar um jeito nessas trincas aí, beleza? É nóis, até mais, se inscreva e bora lá, vamos assistir, vamos aprender, qualquer dúvida deixa aí os comentários, o que eu não souber a gente procura saber pra tirar dúvidas de todo mundo, e é nóis, abraço!